Fala, concurseiro! E aí, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico que está relacionado a um dos concursos, que é a PEC 32. Muita gente não está entendendo muito bem o que vem acontecendo, outras pessoas dizem que é uma coisa e que vai ser outra. Eu vou estar mostrando o que o relator de uma das comissões que a gente já teve em relação a esse assunto, o que ele mostrou, o que ele colocou por A mais B aqui para você entender definitivamente e ter noção do que estão querendo passar, tá certo? Para não ficar sombra de dúvida aí para vocês de tudo que está vindo aí pela frente, que se a gente não se mobilizar, não entrar em contato com os deputados que a gente possa ter contato aí, não se mobilizar de maneira geral realmente, postando, compartilhando inclusive esse vídeo e dos outros colegas que também estão falando a respeito desse assunto, eu peço a vocês encarecidamente, eu acho que eu nunca pedi tanto, para compartilhar um vídeo como esse e dos outros colegas também que postam conteúdo relacionado a PEC 32, a reforma administrativa, porque muitas pessoas não estão entendendo o que pode acontecer e eu vou mostrar o que o relator de uma das comissões que a gente já teve falou aí, tá certo? Para que todo mundo possa entender bem. Bem, então eu vou acompanhar junto com vocês, eu vou colocar aqui meu fone, tá certo? E vou acompanhar aqui com vocês, tranquilo? Bora lá. E a PEC 32 passou na CCJ, na qual eu tive a honra de ser o relator, passou na comissão especial e na semana que vem ela vai ao plenário. Agora, nós precisamos de vocês, senhor presidente, senhores empresários e empresárias, porque quando desço no aeroporto de Brasília tem mil esquerdistas lá nos xingando. Quando liga o rádio tem mídia paga na televisão detonando e mentindo contra a reforma administrativa, dizendo que ela acaba com o SUS, com a escola, com o posto de saúde e o setor produtivo. Veja, ele já começa falando que a reforma administrativa vai acabar com o SUS, com a escola, né? Ele podendo dizer isso não é verdade, não é que ele disse que não é verdade, mas ele vai e faz um contrabalanceamento aí disso. E o setor produtivo, tipo como se fosse assim, se tiver que acabar com o SUS, com a escola, que acabe. Mas que o setor produtivo continue forte, cada vez mais forte. Olha bem o que está sendo colocado. Vamos continuar. Fazer mídia, tem que ir para a rede social. Eu sei que os senhores trabalham muito, mas agora nós estamos numa guerra. Ou nós enfrentamos e mudamos, ou nós podemos perder a oportunidade de fazermos as grandes reformas que o Brasil precisa e que o Brasil merece. Estou sendo sincero. Talvez perca aqui alguns votos. Do Zeca não vou perder porque ele é meu eleitor. Mas nós temos que ter papo reto aqui. Por que tem que fazer a reforma administrativa? Porque só sobra 3% do orçamento para investimento, o resto vai para custeio em folha. Veja o que ele está dizendo. Que apenas 3% do orçamento vai para investimento. Então ele quer que se faça a reforma administrativa para pegar parte dessa folha que vai para custeio do Estado e vire investimento. Isso é um pensamento muito pequeno, gente. Onde a gente tem que aumentar a nossa arrecadação. Aumentando a arrecadação, ao invés de ser apenas o valor que é utilizado hoje para investimento, esse valor começa a aumentar, os investimentos começam a aumentar. Mas aumentando a arrecadação e não tirando o que deve tirar para pagar salário, pagar folha, pagar aposentado, tirar dessa parte aí para colocar investimento e o Estado continuar pequeno, a arrecadação continuar pequena. O Brasil precisa urgentemente, eu não sou aqui nenhum analista político, mas se você olhar pelo menos um pouquinho só do que hoje a nossa economia é, a gente exporta muito pouco, a gente exporta quase nada. A gente precisa aumentar muito essas exportações. E isso só vem através de um investimento muito grande, principalmente na área da educação, para gerar a tecnologia dentro do país. Não precisa ser nenhum analista muito grande para perceber isso. e não pegar apenas uma parte que existe hoje e querer aumentar tirando de outros lugares, como dizer assim, tapar buraco fazendo outro buraco. Aí vai ficar a situação ainda pior. Como eu estou falando, só dei um analista, mas isso aí a gente consegue ver facilmente. Vamos aqui para a próxima parte. Porque o Rio Grande e alguns municípios do Brasil não pagam mais em dia, não tem dinheiro? Porque nós precisamos modernizar o serviço público? Adequar as novas tecnologias do 5G, da inteligência, da chegada da inteligência artificial? Porque tem um percentual de servidor de carreira que trabalha muito, mas tem um bom percentual que não faz nada. E isso não é justo com a gente. Portanto, rapidamente, eu quero dizer que o relator Arthur Maia apresentou um relatório bom. Essa é a principal parte desse vídeo. Olha o que ele vai falar sobre o relator aí, tá certo? O relatório do Arthur Maia. Veja bem o que ele vai dizer agora nesse ponto. Eu achava que nós tínhamos que derrubar a estabilidade para todos os servidores, os futuros servidores do Brasil, com exceção das carreiras típicas. Mas foi mantido. Só que o relatório trouxe o mecanismo do contrato temporário. O governador, o presidente da república, o prefeito, pode contratar temporariamente por 10 anos. Por isso que ele disse que o relatório é bom. Por quê? Porque vai poder ser feita contratações por 10 anos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Você trabalha durante 10 anos e depois, tchau. Tá certo? Tem que procurar outro meio aí. Porque o seu contrato expira no máximo em 10 anos. É isso mesmo. Então, por isso que ele está achando bom. Porque não vai ser mais necessário fazer as contratações como é feita hoje. O Estado se responsabilizando por aquela vida que está investindo no Estado. Está trabalhando para o Estado. Então, depois vai pagar a aposentadoria. Vai ter o funcionário podendo se planejar por toda a vida. Isso vai acabar. O que vai acontecer é que você vai entrar no Estado. Isso, se tiver alguma indicação, que a gente sabe que é desse jeito. Então, pessoas que são os queridinhos ali de quem está ali à frente da coisa são os que vão assumir os postos. E vão ficar atrelados a esses postos ao político que está no poder no momento. É isso que vai acabar acontecendo se a reforma passar do jeito que estão planejando que passe. E a gente está comunicando isso aqui agora. É importante que você compartilhe. Falo mais uma vez. Compartilhe esse vídeo porque isso aqui é muito importante que chegue ao máximo de pessoas possível aí. Para que as pessoas tenham noção do que está sendo feito. E eles não vão votar agora. Ele disse que a próxima semana vota. Isso aí já faz um certo tempinho. Mas eles não vão votar agora porque eles sabem que isso agora, desse jeito, não vai passar. As pessoas já estão se mobilizando. É importante que você passe esse conteúdo para outras pessoas. Não só eu que estou produzindo, mas várias pessoas colocando o conteúdo em relação à PEC. Para que quanto mais pessoas fiquem informadas com relação ao que estão querendo fazer, menor seja a chance disso passar. E eles vão tentar mudar esse texto e botar de outras maneiras que as pessoas não percebam o que estão fazendo. Que no fim das contas é o quê? Poder contratar sem ter a responsabilidade sobre aquela pessoa que está trabalhando. É isso que eles querem. Eles não querem ter a responsabilidade de ter um funcionário que tenha certeza que vai poder se desempenhar o seu papel e se aposentar dentro daquilo que ele planejou. Quer trazer mais insegurança para a pessoa. Onde a pessoa passa 10 anos ali fazendo algo e depois não sabe mais o que vai fazer. Pode ser. Tá certo? A pessoa terminou o prazo. Se eles quiserem demitir ou demitir antes, sem problema nenhum. É isso que eles estão planejando. Só terminar aqui. E aí nós vamos utilizar esse mecanismo. É mais barato? É mais eficiente? Tem mais condições de demitir o contratado se ele não produzir? E os concursos ficam para as carreiras TIPs para quem tem poder de polícia. O relatório também... Bem, isso de forma geral acaba sendo péssimo para o país. Como ele disse, vai ser mais barato para eles. Vai ficar melhor para o lado deles. Porque eles vão poder botar quem eles quiserem. E o país passa a ser um grande apadrinhado. Tá bom? Então transmite esse vídeo para o máximo de pessoas. Que eles possam ver aí o pronunciamento desse senhor. Tá certo? Tá lá no YouTube, na CNDL. Eu vou colocar o link aí na descrição, quem quiser ver. E nem lá no canal deles. Isso aí está sendo bem visto. Se vocês olharem os comentários, o pessoal está aí falando bastante, né? Contrariamente ao que foi dito aí. Tá bom? Não tem como, pessoal, passar isso. Se isso passar, é o fim da estabilidade. Tá certo? O que muitas pessoas pensam. Ah, vai ter. Não, não vai ter, gente. A partir do momento que eles deixarem de fazer concurso público, você fica sem estabilidade. Porque você vai começar a trabalhar contrato. Tá bom? E 10 anos é o prazo máximo. Eles podem contratar por um ano, seis meses, um ano e meio. Tá bom? Era isso que eu queria estar passando para vocês. Estar mostrando para vocês aí tudo que está acontecendo. E a verdade é essa. Tá bom? A verdade é que eles querem acabar com a estabilidade. e querem trazer essa questão toda aí dos contratos para que fique com as pessoas mais na mão deles. Eles possam manipular. Tá bom? Principalmente o voto depois. Porque a pessoa que está trabalhando vai votar naquele que botou ele lá. E assim começa... E assim continua esse ciclo vicioso aí dos interesses acima das pessoas de uma maneira geral. Tá bom? Bem, não sou nenhum especialista político. Tá certo? Falei aqui um pouquinho, pesquisei um pouco para estar passando para vocês aí da melhor maneira possível todas as informações em relação a essa reforma administrativa. Até agora, até o momento, essas são as intenções. Caso eles escrevam novas coisas e a gente consiga saber, porque às vezes eles escrevem, passam e a gente nem sabe, eu trago aqui para vocês, para vocês cairem por dentro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí o que você acha, tá certo? E aí? Realmente é isso que eu falei? Será que eles vão realmente aprovar dessa maneira? Você acha que vai mudar alguma coisa? Que eles vão aprovar de uma outra forma? Coloca aí nos comentários suas impressões em relação a essa reforma administrativa, o que pode vir a acontecer aí. Se você é a favor dessa reforma ou contra. eu acho que a favor realmente vai ser muito difícil de ser. Do jeito que está aí, eu acho que vai ser bem complicado mesmo, tá bom? E é isso, tá certo, galera? Até a próxima, agradeço a todo mundo, valeu!